Cada pessoa carrega uma parte obscura dentro de si, chamada sombra. Quanto menos essa sombra é reconhecida e integrada à consciência, mais escura e densa ela se torna. Se estivermos cientes de nossas inferioridades, temos a chance de corrigi-las. No entanto, se reprimirmos e negarmos nossa sombra, ela pode explodir repentinamente em momentos de inconsciência, atrapalhando nossas intenções. Existem dois tipos de sombras, de acordo com Carl Jung. A sombra pessoal, que consiste nos aspectos desconhecidos e indesejados de nossa personalidade, e a sombra coletiva, que engloba os aspectos obscuros da sociedade. É importante explorar e integrar a sombra, pois ela contém tanto aspectos negativos quanto positivos. Conhecer nossa sombra e estar consciente dela permite que tenhamos controle sobre nosso comportamento. No entanto, muitas pessoas rejeitam sua sombra, tornando-a autônoma e expressando-se de maneiras negativas e destrutivas. A sombra coletiva se refere a aspectos sombrios da sociedade que estão fora do indivíduo. Ela inclui violência, opressão e sofrimento causados por seres humanos. Lidar com a sombra coletiva exige assumir a responsabilidade individual e coletiva, reconhecendo e enfrentando os problemas e evitando a negação. Ao enfrentar nossa sombra pessoal e a sombra coletiva, podemos melhorar nossas vidas e contribuir para um mundo melhor.